Boa noite, eu me chamo Beatriz de Oliveira Franchini, eu tenho 14 anos. Eu vou contar minha história. Quando eu era pequena, uns 8 anos, eu acompanhava o meu pai que jogava basquete em cadeira de rodas. Mas o que eu mais gostava era de ver a arbitragem do jogo. Foi quando eu comecei a apitar os jogos de futebol na educação física. Do colégio e nos encontros da turma. O meu sonho hoje é ser juíza de futebol. Me chamo Elisante, quero agradecer a Debaaf, ajudar a realizar o sonho da Beatriz. Obrigada.